Nós nunca tivemos fragos. Nós somos uma equipa bastante forte. Eu tenho visto as diferentes equipas a jogarem contra os nossos rivais e não sei se é coincidência ou não, contra nós muda um bocadinho aquilo que é a estrutura das próprias equipas para tentar condicionar ao máximo aquilo que é o nosso jogo e isto completamente é normal. Não é nenhuma crítica que eu estou a fazer, mas é um sinal e sinónimo de que o Porto é forte. É uma equipa forte, uma equipa muito competitiva, com jogadores de grande qualidade e o nosso feeling, no fundo, é trabalhar todos os dias para chegar aos jogos e dar esta resposta. É o feeling que temos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.